A enfermagem paulista e paulistana, estamos aqui no gabinete do deputado Carlos Zarantini buscando o apoio ao nosso projeto do piso salarial da enfermagem. É um importante apoio que sabemos que a bancada do PT já está comprometida com o nosso projeto, já conhece o nosso projeto e os nossos anseios. O deputado tem sido um apoiador das causas da enfermagem. É isso aí, queria me dirigir aí às companheiras enfermeiras, aos companheiros enfermeiros e dizer que a gente está dando todo o apoio a esse projeto. O piso salarial é uma reivindicação justa para uma categoria que é essencial no sistema de saúde brasileiro e do mundo. Então tem que ser respeitado. Nós estamos com vocês, vamos votar a favor e vamos ajudar na articulação para esse projeto ser aprovado. Vamos à vitória! Obrigado! Olá Bolsonaro!